Não tem um dia de paz Você, quer se juntar o meu reality? Turma, ele tem um reality Então já formem suas equipes Porque eu vou puxar a intro As equipes já se formaram Mas como devem se chamar? Eu sou da hora, você é da hora, nós somos da hora Qual o seu nome de time? Não sei Vou se teletransportar para a área do primeiro desafio O primeiro desafio é bem simples Vocês só tem que correr e encontrar o bastão da cor do seu time O primeiro que me entregar ganha E o último que me entregar vai perder um participante Agora vão! Uou! Meus parabéns! Agora Cambada, vem aqui! A equipe não sei vai perder um participante Mas quem vai? Você escolhe! Por que está quebrando o quarto da parede? Dá para calar a boca! Bote nos comentários Usando a letra do personagem que você quer eliminar Onde? Onde? Mãe, onde? Onde me ajuda, por favor? Eu não sei se ele tem que falar Obrigado.